O jogo chegou pra cima! Acide! Acide! E tarde pro lado! Cade pro lado! Cade pro lado! Cade pro outro! Cade de um lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! É a rua! Vai! 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 Pro outro! Pro outro! Pro outro! E por caca de arco de me pôr, esse arco de me honra E por, e por, e por, são os caras todos jogam a mão em direção São os caras todos na alma em direção, são, são, são São, 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 são Da direção, da direção, da direção, da direção, da direção E chapa que ela tem, vem Para amuta, cara É só, é só, é só Eu tava até contigo Eu tava até contigo Eu tava até agora Você quis ir embora Você quis ir embora Se tu fosse milagro Não era ex, era Se tu fosse milagro Não era ex, era ex, era Santa Católica já chegou na merda Se tu fosse milagro Não era ex, era ex, era ex Onde eu morro assim Onde eu morro, onde eu morro Não era ex, era ex Você e me venha Só, 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 só Eu tava até agora Eu tava até agora Eu tava até agora Eu tava até agora Eu te cantar Não tem hoje E a noite e o outro Eu tava até agora Já이션 Eu tava até agora Eu tava até agora Eu te amo Eu te amo Vou te matar Dos trios E a luz Vai, vai, vai Para um sapo D recipient A gente está chegando A gente está chegando